O comandante do 4º BPM, Tenente-Coronel Carlos Rogério, atendeu a imprensa e falou sobre o trabalho feito pela Polícia Militar durante a manifestação, que continua na BR-230. Dia 1º, após a desobstrução pela Polícia Militar e Polícia Rodovela Federal, nós estamos com um posto de comando na BR-230, local de manifestação. De lá para cá, aparentemente, tudo tranquilo, o posto de comando policial faz, às vezes, para dar segurança para todos, tanto os manifestantes como os transeuntes que passam naquela rodovia federal, garantindo o direito de ir e vir de todos que ali estão trafegando, bem como o direito de manifestação. A Polícia Militar, ela está para dar segurança, e essa segurança, ela vem através de um trabalho operacional e estratégico. Hoje, a quantidade de pessoas, devido à reunião e à concentração, aumentou, continua pacífica e em equilíbrio com as forças de segurança. O comandante também falou sobre a chegada de dois novos aspirantes para o 4º BPM. O serviço de aspirantado é uma formatação da academia de polícia, em que o aspirante, lá, cadete, ele passa 4 anos trabalhando em formação intelectual, jurídica e humanitária. Após a sua declaração de aspirante, através da distribuição, ele é selecionado para ir para as unidades operacionais. Nós temos 48 batalhões na Polícia Militar do Maranhão, e o comandante-geral, nosso coronel Emerson, distribuiu dois aspirantes para o 4º Batalhão Bals, o aspirante Corrêa e o aspirante Guilherme. Então, aqui eles vão trabalhar a atividade meio, que é a parte administrativa, bem como a atividade fim, que é a parte operacional. Então, a formação do aspirante é uma formação de oficialato para comandamento de unidades operacionais, como também direção, órgãos de direção do alto comando. Então, a partir de hoje, dia 7, estamos com o aspirante lotado na área do 4º Batalhão. Eles irão entender o scanner, o raio-x do nosso batalhão, tanto o sede como as oito cidades que fazem parte da grande área do 4º Batalhão Operacional. Os aspirantes também falaram com a imprensa. Um dia feliz de estar aqui no 4º Batalhão. O aspirantado ali representa uma passagem, passagem da vida de cadeia para o aspirante. E chegando aqui, a gente fica bastante feliz de estar num batalhão conceituado, em um local muito bom, uma cidade que tem grande notoriedade no Estado. E estamos aqui para aprender mais sobre como gerir e como executar o papel policial militar na cidade. Com certeza, parte toda de uma construção intelectual, 4 anos de academia. Mas hoje aqui, nosso papel aqui de aspirante, a gente veio para somar, para ajudar na segurança pública aqui de Balsas e contribuir com o nosso conhecimento para a ordem pública aqui na comunidade. Por fim, o comandante falou que não teve ocorrências relevantes neste último final de semana. Gostaríamos de elogiar o nosso policial formado por homens e mulheres corajosos que no seu serviço de rádio e patrulha, principalmente o serviço preventivo, estão realizando o policiamento. Para que de forma coordenada possamos prestar essa missão de servir e proteger com qualidade. Notoriamente, este final de semana, nós não tivemos ocorrência relevante, em virtude da polícia militar estar realizando seu papel preventivo de maneira prudente e sensata. Obrigado. Obrigado.